Oitava edição da Expo Gesso, essa grande feira de negócios do Norte e Nordeste brasileiro e também tem o seu lado da animação da festa e a TV Ativa do Araripa está aqui presente. Vamos conversar com o vice-prefeito de Trindade, Paulo Renner. Qual o sentimento da realização desse grande evento que é a Expo Gesso, Paulo? Boa noite, Martinho. Boa noite, telespectadores da TV Araripa. Sentimento de missão cumprida, Martinho. Tendo em vista que nossa feira de negócios, a exposição, muitos expositores estão satisfeitos com a condução que teve. Nós mudamos de data, fomos para outubro, teve expositores que até acharam melhor. Tendo em vista que durante abril tem a Agri Show, que é em Campinas, São Paulo, que é a maior do América Latina. E tem também a Bahia Farm Show, que é realizada em maio. E essa data de outubro ficou melhor porque ele não fica exposição uma em cima da outra e eles acharam o melhor. Já tem máquinas bem vendidas aí. A XCMG já vendeu todas as suas máquinas que estão expostas ali. E, graças a Deus, acredito que vai superar a expectativa de vendas. Na edição passada, durante a feira, foram 31 milhões de equipamentos vendidos durante a feira. E durante a prospecção, foram 46 milhões de equipamentos vendidos. Então, para a gente é uma grande satisfação. Trindade está sediando, realizando esse grande evento. Conversando com o Jefferson, que eu prestei no gesto, ele falou que ficaram expositores na lista de espera, inclusive para o próximo ano, né? Olha o tamanho que ganhou a dimensão da feira, né, Paulo? Graças a Deus. Esse ano nós tivemos novos expositores. Por exemplo, Banco do Nordeste nunca teve aqui presente. Já é a oitava edição, Banco do Nordeste nunca veio. Nós temos a Casey, que ano passado não veio, que é outro grande expositor a nível internacional. Hoje está presente aqui com a gente. Então, só vem crescendo. Graças a Deus, a Expogesso vem se tornando, não só a nível nacional, mas internacionalmente conhecida. A gente observou também que, além da questão da indústria do bolo de Ciro, né, tecnologia, inovação, né? A feira, ela teve esse misto também, né? Exatamente. A gente tem visto aqui empresas de energia elétrica, não só a questão da energia solar. Hoje em dia, nós temos aí o mercado livre de energia e tem empresas hoje vendendo energia no mercado livre, né? Então, isso para a Trindade é inovação. Isso para a Trindade só mostra o grande potencial que a gente tem e temos muito ainda a alcançar nesse longo caminho. Poderia faltar também a parte festiva que mobiliza todo o comércio, a economia local e também da região, né? Ah, com toda certeza. Esse evento é tão importante quanto aquele lá de cima, só que a prioridade da gente é aquele lá de cima, né? Porque envolve essa questão industrial. Mas esse movimento aqui, esse momento aqui, ele, do cara que vem do espetinho ali, ele está sendo beneficiado economicamente. A sociedade como um todo sai lucrando com um evento festivo como esse. E é isso aí, eu fico satisfeito de ter vocês aqui com a gente, viu, Martinho? Prazer, satisfação enorme.